Olá, seja bem-vindo ao sexto vídeo do Desafio Perfil Profissional em Sete Dias. Hoje eu vou te ensinar como fazer anúncios pelo Instagram e também lá pelo gerenciador de anúncios do Facebook. Vem comigo! Eu já escolhi a foto que eu quero promover, eu também posso promover carrossel ou vídeo de até um minuto. Então, eu venho no botãozinho de promover e eu posso selecionar onde direciono essas pessoas, para o meu perfil, para o meu site ou se eu quero receber mensagens. Então, eu coloco para o meu perfil. É o que eu escolho, né? Vocês escolhem o que acharem mais interessante para vocês. É uma boa forma de aumentar seguidores. Eu já tenho alguns públicos, mulheres e autônomos, e vocês podem criar novos, conforme os interesses e os objetivos dessa campanha. Tem também a opção automática, que o Instagram faz uma seleção das pessoas que têm um perfil parecido com os teus seguidores. Então, digamos que eu quero criar um novo, eu vou colocar aqui. Gente boa! Gente boa, a gente escolhe a localização, se nós queremos uma região específica do país, do mundo, uma cidade, ou no local onde nós estamos, e a gente pode ir aumentando o raio. Você também pode não fazer na sua cidade, você pode escolher um endereço específico, pode ser para onde fica localizada a sua loja, ou, enfim, outros locais do mundo, e fazer o mesmo tipo de trabalho. É bem interessante. Então, no regional, se eu quiser colocar aqui São Paulo, tem a região, ou a cidade, eu escolho a cidade, vai aparecer o total de pessoas que podem ser alcançadas com este anúncio, eu dou um ok, eu também seleciono a idade, 18 a 55, digamos, masculino, ou feminino, ou os dois, e os interesses. Os interesses, eu posso colocar aqui, digamos que eu quero só pessoas que se interessam por gastronomia. E aí, aparecem outros interesses sugeridos, como gourmet, culinária, receitas, eu vou adicionando. Muito bem, aqui tem um total de pessoas que podem ser alcançadas. Está tudo pronto, eu passo, vou dando um automático, aqui é bem intuitivo. Seleciono o público, vai me fazer selecionar um valor total e o tempo de duração do meu anúncio. Então, é só ir mexendo aqui, por exemplo. E aqui eu já tenho cadastrado um cartão de crédito. Você também pode cadastrar um boleto, que aparece algumas informações, e depois você clica em criar promoção, que já vai gerar. Só para deixar um recadinho, pessoal, para quem vai fazer anúncio diretamente no Instagram, precisa ter uma conta comercial, certo? Quem tem conta convencional não vai conseguir. E quando você fizer uma conta comercial, ele vai pedir automaticamente que você crie uma página no Facebook, porque é para fazer anúncios mais elaborados. Então, aqui eu aconselho todo mundo a entrar nesta aba do Face, que é o Facebook for Business, e ele dá altas dicas aqui sobre tudo que você precisa para fazer anúncios no Instagram, no Facebook. Mas ele também dá muitas dicas de negócios, principalmente agora com o coronavírus. Ele dá exemplos do que está acontecendo no mundo e bons exemplos de pessoas que estão driblando, encontrando formas de vender. Muito bem, eu estou aqui na minha página e eu vou fazer uma simulação de anúncio. Então, eu venho para cá e digamos que eu quero anunciar este vídeo, tá? Vai aparecer aqui Impulsionar Publicação. Então, eu venho para cá e eu seleciono o meu objetivo, se é fazer com que as pessoas assistam mais o vídeo ou conversarem comigo, comentarem, eu quero que elas assistam. Eu posso selecionar algum botão para elas entrarem em contato, saiba mais, cadastre-se, enviar mensagem, WhatsApp, mas eu não quero, no caso, que ninguém entre em contato, só para visualizarem mesmo. Então, aqui eu posso selecionar os meus públicos. Então, eu tenho alguns públicos que, aquilo que eu fizer, lembra o Gente Boa que a gente fez lá no Instagram? Vem o automático para cá. Então, se eu quero selecionar o Gente Boa, vai aparecer aquele público com aqueles interesses e com aquela faixa etária. Então, eu seleciono a quantidade de dias que eu quero, a data do término, os valores, tem que cuidar aqui, porque tem um valor mínimo por dia, então, talvez se você tentar colocar muito pouquinho, não vai conseguir. A partir dos R$28,00, já dá para fazer por cinco dias. Se eu quiser, claro, dois dias vai ser bem menos, mas eu aconselho sempre a fazer anúncios por até quatro dias, que você consegue ver a curva de conversão disso, sabe? Então, muito bem, eu tenho aqui o meu cartão de crédito cadastrado, tenho aqui outras contas também, mas digamos que eu quero fazer isso. Então, eu venho aqui e impulsiono, tá, pessoal? Vou impulsionar só para vocês verem. Ele está pensando. E depois que ele processar, ele também vai ficar alguns minutos, às vezes horas, às vezes doze horas, depende, para te dar um ok. Muitas vezes é rápido. Se você já costuma fazer anúncios, com o passar do tempo, ele vai criando até uma confiança ali, o robozinho, né? Vai dizendo que essa pessoa é confiada. Então, aqui está o meu anúncio em análise. São R$28,00 que vão ser gastos em quatro dias em São Paulo, para pessoas com idade de 18 a 55 anos. É só dar um fechar, porque já está rolando, tá? Muito bem. Também existem outras formas. Você pode vir pelo gerenciador de anúncios. Então, se você não sabe fazer o gerenciador, seria bastante tempo para explicar. Você vem, novamente, como eu disse antes, no Facebook for Business, e dá uma lidinha aqui, procura como fazer um gerenciador de negócios. É bem complexo, no entanto, não é impossível. É só ler e seguir o passo a passo. Criado o gerenciador de anúncios, você pode criar um anúncio completamente personalizado, e isso é o que mais funciona. Então, se eu quero reconhecimento de marca ou alcance, eu escolho aqui. Eu quero reconhecimento de marca. Consequentemente, ele vai me falar tudo o que eu preciso fazer. Orçamento diário ou vitalício? Eu quero vitalício ou eu quero diário, eu quero 25 reais diário, e eu vou fazendo passo a passo. Conjunto de anúncios, eu coloco aqui o meu público-alvo, o público-salvo, por exemplo, marketing. Aqui eu posso editar, eu posso colocar o posicionamento automático que o Face escolhe para as contas, que tem mais facilidade em interagir e tudo mais. Controle de gastos, aqui eu escolho quanto eu quero gastar. É bem detalhado, muito, muito, muito detalhado. E é preciso gastar um tempinho aqui para a gente fazer algo certo. Você pode clicar aqui do lado, ele vai baixando. Na hora de fazer os anúncios, você pode escolher, você pode fazer um anúncio que não está publicado na sua linha do tempo, inclusive. Então, eu posso escolher uma imagem, ele me sugeriu aqui, eu posso escolher outra, deletar ela, escolher outra, colocar um vídeo também. Eu escolho se eu quero aparecer no feed do Instagram, nos stories, no feed de notícias do Face, só no Messenger das pessoas também. Então, é bem interessante. Aqui tem as miniaturas de como vai ficar. Ó, como ficaria. Aqui não está aparecendo. Aqui não é vídeo, então não vai aparecer. No Instagram, como é que fica? No feed. Está calculando. Nos stories, olha. Então, a gente sabe exatamente o que vai aparecer. Você escolhe o idioma, se você quer rastrear também. Então, você coloca aqui os parâmetros dentro do seu site, ele vai ficar rastreando esse anúncio. É bem, bem, bem completo mesmo. Você pode escolher carrossel, em que você coloca mais do que uma imagem, você pode selecionar várias. e vai aparecer como no Instagram aparece quando a gente passa para o lado. Um carrossel. Ou também uma imagem única e vídeo. Então, gente, é isso para fazer um anúncio. Gente, então é isso. Foi um prazer falar com vocês, apresentar como se faz os anúncios. Teria que estudar muito mais, tá, gente? É difícil explicar nesse tempo reduzido que eu tenho para colocar nos vídeos do IGTV. mas se tiver uma dúvida me manda um direct, deixa um comentário que juntos a gente consegue resolver. Beijo grande. Tchau, tchau.